Hoje eu vou apresentar para vocês essa rara versão aqui de Toyota Bandeirante Uma Toyota Bandeirante 4 portas, ano 2001 pessoal Caminhonete restaurada aí em alto padrão, olha que pintura espetacular Caminhonete muito bem feitinha, muito difícil de se achar uma desse nível Em bom estado, os faróis Rossi, novos, setas originais também Cinco pneus, zero quilômetro, todos os vidros originais Toyota, para-brisa, vidros laterais Uma versão picape 4 portas, alinhadíssima Olha que bacana, pintura da lateral da caçamba Tampa, cabanetinha bem acima da média As lanternas todas novas, estepe zero quilômetro também Por baixo, toda pintadinha, perfeita Olha o alinhamento das portas pessoal Aqui, a porta traseira Forração interna de couro, couro legítimo mesmo, não é curvinho A forração de teto toda no padrão original Painelzinho todo original também, volante novo Vamos mostrar aqui a parte dianteira Fechamento de porta, perfeito Aqui o banquinho do motorista, volante zero quilômetro Painelzinho todo original, conta giros, relógio Aqui, o dash do painel, perfeito Ela é excelente de andar pessoal Não é uma caminhonete barulhenta Excelente mesmo É um tratorzinho, né Mas, perfeita Morro de ela aqui longe Para vocês darem uma olhada melhor Realmente, muito bem feitinho Aqui, os vidros de canto Tudo original Toyota Bem revisada A mecânica dela toda repassada Pintura de chassi, ó Perfeita Aqui, o tradicional escape Escapamento dela parece inteiro aqui É original assim Essa daqui já é 2001 Com motor Toyota Motorzinho Toyota Então ela já anda Melhor do que as antigas Vamos ver se eu consigo abrir aqui Pinturas internas também, ó Perfeitinhas Motorzinho Tudo no lugar Tudo arrumadinho Então é isso aí pessoal Mais fotos, informações e disponibilidade Em nosso site Brunelio Veículosantigos.com .br Valeu Música 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 Legenda Adriana Zanotto